Olá pessoal, como estão vocês? Bem-vindos à nossa última aula, eu acho que é a nossa última aula desse módulo Bem-vindo, bem-vindo à fase dedutiva, aqui as coisas vão começar a dizer Ah, era por isso que eu dizia aquilo, é por isso que eu falava aquilo lá, ok? Aqui as coisas começam a fazer muito mais sentido do que já faziam antes Lembrando para vocês que a gente trabalha aqui com o método do funil da aprendizagem Então primeiro eu aprendo frases, expressões, eu aprendo como dizer as coisas Depois eu melhoro a minha pronúncia e por último eu estudo a gramática E é isso que a gente vai fazer aqui hoje Então deixa eu te apresentar o nosso amado verbo to be Verbo to be, eita esse danado, hein? Vamos dar uma olhada nele, vamos conhecer a fundo Primeiro, deixa eu te dizer qual é a importância desse verbo Para mim, na minha opinião pessoal, ele tem duas grandissíssimas importâncias A primeira é que este mesmo verbo, ele vai significar duas coisas para a gente no português Ser ou estar Então em português eu digo eu sou feliz, eu estou triste Em inglês eu utilizo o mesmo verbo para dizer ser ou estar Então nesse caso, o que a gente vai precisar prestar muita atenção É lembrar que inglês é uma língua contextual Então é o contexto que vai te ajudar a entender Então se uma pessoa diz em inglês Eu sou feliz E sou, ou eu sou feliz, ou eu estou feliz Vai ser utilizando a mesma coisa, a frase vai ser a mesmíssima E o que é que vai diferir, teacher Laurie? O que vai diferir para você é o contexto E o que é que é o contexto? O contexto é algo que acontece para além das palavras Então o que a pessoa estava dizendo antes ou o que ela vai dizer depois Vai te ajudar a entender como é que o verbo to be funciona Então a primeira coisa é que ele é importante por conta disso E qual é a segunda coisa, teacher Laurie? Bom, em inglês, em português, vamos começar em português Quando eu vou fazer uma pergunta Eu só mudo a entonação da minha voz E já estou fazendo pergunta Então, por exemplo, eu digo Lorena é professora Lorena é professora? Mudei a entonação da minha voz e eu estou perguntando Ana Paula bonita Ana Paula bonita? Acabei, fiz pergunta Em inglês não é assim que funciona Eu não vou só mudar a entonação da minha voz Para que eu faça uma pergunta Em inglês eu preciso adicionar um verbo Nessa estrutura Para que essa estrutura vire pergunta E normalmente esse verbo é adicionado lá no início da nossa frase Então perguntas em inglês Esse verbo que vai ser adicionado Ele está sempre no início da frase Esse verbo é o que nós chamamos de verbos auxiliares Aqui no nosso curso a gente vai chamar ele de código, tá? Porque cada tempo verbal vai ter o seu verbo auxiliar Cada tempo verbal vai ter o seu código O que acontece? Quem é esse verbo auxiliar? O verbo auxiliar é um verbo normal, certo? Só que ele é um verbo que perdeu força Vamos pensar assim? Ele é um verbo que perdeu força E que quando você vai traduzir para o português Você não vai necessariamente traduzir ele Você vai fingir que ele nem está ali Então para que esse danado serve? Ele serve para te dizer em que tempo verbal aquela frase está Por isso que eu chamo de código Por quê? Porque cada tempo verbal tem o seu determinado verbo auxiliar Ele está ali na frase só para me dizer Ei, Dulce Essa frase aqui começa com do Se começa com do, isso é presente Ei, Ana Paula Essa frase aqui começa com did Se começa com did, é passado Beleza? Show de bola Então, lembrando dos códigos O que é que esses códigos têm a ver com o verbo to be? É que o verbo to be, minha amiga, meu amigo Ele não precisa de código Ó, por que esse abençoado é tão importante Ele é o próprio código dele mesmo Ele é tão importante Ele é tão tirado, tão metido A não sei lá o quê Que ele mesmo é o próprio verbo auxiliar dele Eita, e a gente vai ver Isso significa que quando você for fazer perguntas Utilizando o verbo to be Você não vai precisar acrescentar mais nada É ele mesmo que vai se deslocar Já, já eu te mostro Duas coisas importantes Fazendo um resumo disso tudo que eu te falei Esse mesmo verbo vai significar ser, estar E ele vai ser o próprio código O próprio verbo auxiliar dele mesmo Ok? Então vamos cair pra dentro Bora conhecer esse cara But, I have my friend here Barack Obama To help me Eu tenho meu amigo Barack Obama aqui pra me ajudar Ok Look, look Two sentences I am Barack I am Barack And the other one I am married to Michelle I am married to Michelle What's the same thing we have in two sentences? Qual é a mesma coisa que eu tenho nas duas sentenças? Eu tenho o nosso bonitinho Verb to be here Deixa eu ativar minha caneta Ó Ó o verbo to be Ó ele lá Am Já, já você vê ele em detalhes Mas perceba que ele tá acompanhado de alguém aqui, né? I am Mas você já sabe disso Porque você diz I am João I am Ana Paula I am Lorena Right? Você já sabe disso Hoje você vai entender o porquê que você fala isso Você também diz I am married I am single Eu sou casado Eu sou solteiro Que foi exatamente O que o meu amigo Barack disse Ele disse I am married to Michelle Eu sou casado com a Michelle Michelle Obama Que a gente já conhece Então veja No primeiro Ele utilizou o verbo to be no sentido de eu sou Eu sou Barack I am Barack Então aqui O verbo to be tá no sentido de ser Ó ele aqui, ó Sentido de ser Ok? Beleza Só que aqui Ele disse Eu sou casado Eu sou casado Também tá no sentido de ser Beleza? Eu sou casado com alguém Eu posso utilizar Tétilor E esse mesmo verbo No sentido de estar? Posso Eu posso dizer, por exemplo Que eu estou cansado Ou cansada Então Eu vou dizer em inglês I am tired Ó a mesma estrutura Percebe? Olha as estruturas Tá? I am É a mesmíssima daqui Onde ele disse Eu sou Só que aqui Ele tá dizendo Que ele está I am tired Que você também já viu isso Alright? Na nossa word list Number one I am tired Eu estou cansado Então esse mesmo verbo Pode ser O ser Ou estar Até é tudo certo? Então vamos caminhando Tcharam Deixa eu te apresentar O verbo to be Nas três formas Então O verbo to be É só isso aqui No presente Tá? Estamos falando em presente aqui Present form Am Is Are Am Is Are Am Is Are Três formas Ok? Essas três formas Elas vão dizer Ser ou estar As três Tá? Não separa As três Todas as vezes Que você pensar em Is Pense em Singular Já já eu te mostro O porquê Tá? E quando você pensar em Are Pensa no Plural Certo? Prazer em conhecer Verbo to be Na forma presente Tudo certinho Am Is Are Mas a gente dizia assim I am Eu achei que isso era o verbo to be Na verdade quando você diz I am Já é o verbo to be conjugado Lembra que pra gente conjugar Verbo também em português O que a gente faz? A gente pega o verbo A gente cola Lá com Um pronome E o que é que é um pronome? Só pra te lembrar Pronome é aquela palavra Que vai substituir o nome Então se eu não quero dizer Lorena Eu digo ela Eu substituí por um pronome Right? Very good Então vamos ver essa conjugação Como é que eu conjugo O verbo to be Com os pronomes Primeiro Veja que eu tenho os pronomes pessoais Aqui em inglês Eu 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 Você Ele Ela It A coisa Ou seja Em inglês A terceira pessoa do singular Que pra gente Que pra gente em português A gente diz assim né Eu Tu Ele Em inglês ele subdivide Só o ele Vira ele Aí depois fica ela E vira a coisa A coisa It A gente vai utilizar Todas as vezes Que a gente estiver falando De animal Objeto País Cidade Estado Tá? Então a gente utiliza It Para todas essas coisas Beleza? Show de bola Então Depois disso eu tenho O You Depois disso eu tenho O We E depois They Então passando Eu I You Você He Ele She Ela It A coisa O objeto O animal You Vocês Então aqui eu já entrei Ó No plural Aqui eu tenho A terceira pessoa Do singular Vou botar aqui ó Sing E aqui já é o plural Beleza Ah Deixa eu ver um negócio Parece que o You Ele fica igualzinho Nas duas formas Tanto presente Tanto no singular Quanto No plural Você Vocês Escreve igualzinho Acertei Acertou Jogou duro É exatamente isso Não muda Beleza E aí o que eu tenho Já conheci os pronomes pessoais E agora Eu estou percebendo Que esses pronomes Eles Casam Sempre Não muda Sempre com um determinado Verbo Então para conjugar E dizer eu sou I am Ou então a forma Contracta Contraction Que é a forma Abreviada Am You are Your He is His She is She's It is It's You are Your We are Were They are There Ok? Então Já que eu digo Que o You Eu repito Eu nunca vou dizer Ó Tá errado isso aqui Isso aqui eu não posso dizer nunca You is Ok? O you É sempre Are Não interessa Se você está falando De uma pessoa Ou de várias You Sempre com Are You are Ok? Todo mundo vivo Até agora Então vamos Caminhando Beleza Então agora que eu já Aprendi a conjugar O verbo to be Eu já vi como é que eu Conjugo ele Me dá exemplo Então vambora Venha Ó lá Eu sou feliz Como é que ficaria isso? Então eu estou te dando Três formas aqui Formas afirmativas Formas interrogativas E formas negativas Bom Antes da gente começar Eu quero te dizer o seguinte Pra gente Quais são Eu vou botar os asteriscos Aqui Nesses dois caras Nas interrogativas E negativas Que é o que muda Né? Então na interrogativa A gente vai usar A inversion Que é a inversão Ok? Ou seja A gente vai trocar Alguém de lugar Já já a gente vê quem é E na negativa A gente vai adicionar Adicionar o not Adicionei o not Que é a partícula em inglês Que nega Beleza Então a frase é Eu sou feliz Como é que eu coloco isso Em inglês? Como é que eu faço Pergunta Aí eu percebo Essa inversão Pra perguntar em inglês Lembra que eu te disse Que toda pergunta em inglês Ela vai começar com o verbo Na frente O verbo vai vir na frente Quando você ouvir Pergunta em inglês Neste caso Quem é o verbo auxiliar Do próprio verbo To be? Ele mesmo Então o que a gente faz? Joga ele na frente Olha o que aconteceu aqui Olha a única diferença É a ordem do verbo Do pronome O resto Tudo igual Ok? Tudo Não muda nada I am happy Am I happy? Pergunta Am I happy? Importante Tem que soar Entonar como pergunta Am I happy? Negando Aplico o not I am not happy I am not happy Ok? Então Afirmativa Am I happy? Interrogativa Am I happy? Negativa I am not happy Eu não sou feliz Beleza Certinho? Entendi Tietchan Lori Vou passar Caso você tenha Alguma dúvida Você tem esse benefício É por isso que a aula Online é maravilhosa A aula gravada Porque você pode voltar Aí fiquei com dúvida Deixa eu ouvir de novo O que ela falou aqui Você pode voltar A qualquer momento Lembrando que Esse material Vai estar disponível Para você fazer Download E riscar ele todo Se você for Igualzinho Eu adoro riscar Tá bom? Vamos voltando Então fazendo o resumão Do que a gente viu Até agora Aqui são os pronomes Tá? Aí na afirmativa Olha como fica I am I am Ou então I'm Negando I am not I'm not I'm not Perguntando Am I? Am I? Dos três Eu peguei o exemplo Do he aqui Ok? Dos três Mas a forma Como você vai utilizar É igual para os três Só vou usar o he como exemplo He is He is He is He is He is not E aí eu tenho duas formas Para negar Então perceba que eu tenho aqui No he is Na hora de fazer a forma Contracta Na negativa A forma abreviada Eu posso dizer He is not Ou he is not Ok? E para fazer a pergunta Is he? Lembrando que esse mesmo padrão Serve para todo mundo aqui He She It A mesma coisa eu fiz aqui embaixo O padrão é o mesmo Mas eu vou utilizar só o you Então You are You are You are not You're not You aren't A mesmíssima coisa eu tenho aqui Eu tenho duas formas De colocar esse cara Na forma abreviada You are not You're not You aren't Are you? Are you? Então aqui eu posso perguntar Are you John? Are you John? Você é o João? Beleza? Então Formas afirmativas Negativas E interrogativas Affirmative Negative Interrogative Ok? Três formas diferentes Para o verbo to be Bom Se a gente entendeu até agora Vamos fixar isso? Vamos dar uma olhada O que você vai fazer aqui? A gente tem Nas nossas atividades Nas nossas aulas de gramática Eu vou ter algumas atividades Para você fazer E você sempre vai Puff Parar o teu vídeo Vai tentar E depois você volta Para ver como é que se responde Essa atividade Primeiro deixa eu te explicar Ela Match Match The questions And The answers Match Combine Case Match The questions And the answers Combine As respostas Com as perguntas Agora chegou a sua hora Você vai ler Tudo que está no número Vai parar o vídeo Aqui Para Faz essa atividade Você vai ver que isso vai ser bom para você E você vai Tentar Associar Combinar Com as letras Tá? As letras que estão Do lado oposto Leu Combinei E aí sim você Volta para o vídeo E vê a resposta Beleza? Bom Se você já voltou para o vídeo Você parou Já teve esse tempo Vamos dar uma olhada De como é que fica esse gabarito Essa aqui É os exercícios Então eu tenho lá Número 1 I Plam Plam Poliana Menezes I Blam Blam Poliana Menezes Qual é o verbo Que eu vou utilizar com I? I am I am Então aqui Só pode ser I am Então eu venho aqui Para a letra O C ou D Porque as duas são iguais Beleza Então significa que mais alguém Vai precisar de um N Segundo They Pedro E Maísa Duas pessoas Certo? Então é plural Ok? Ai meu Deus Se é plural Já sei que não vai poder ser isso Right? Exatamente Não vai poder ser isso Então They Are Novamente Pode ser A Ou pode ser B Ok? Terceiro You Tandandam Thirty Three Years Old Right? Right? Você Tem Trinta e três anos Certo? Então You Eu uso com R Nesse caso Eu só vou poder utilizar Tá vendo que só sobra mais um R? Eu só vou poder utilizar O G Por que? Porque eu tô falando De uma contração Olha lá Tá vendo que tá contraído? Tá You Olha o apóstrofo Essa contração Eu retiro uma letra Coloco o apóstrofo E continua Esse apóstrofo Me dá essa ideia De que alguma coisa foi suprimida do texto Alguma coisa foi tirada de lá Então You're Eu não posso falar Porque aqui embaixo Vamos pro número sete Acho que você já percebeu isso Espacinho Espacinho Steve Question Someone Was looking for you Are you Steve? Someone Was looking for you So Steve Alguém Someone Alguém Was Verbo de B no passado Daqui a pouco a gente vai conhecer esse cara Estava Looking for Procurando por você Are you Steve? Então nesse caso Começando a frase Eu não posso ter Abreviações Então nesse caso Só pode ser B Número 4 He Plam, plam, plam Married To Anne Então pode ser Ou é Ou é F Right Então vou botar F aqui Só pra contar E a Ok 5 Carla Plam, plam, plam From Rio de Janeiro Carla é mulher Pronome que substitui uma mulher She E o verbo to be Que eu colo com she Sempre is Então She is from Rio de Janeiro I Eu sempre falo I am Então I am hungry Eu estou com fome I am hungry How about a piece of cake How about a piece of cake Eu estou com fome Que tal um pedaço de bolo Que tal um pedaço de bolo Ok Tudo certo até agora Você só está conferindo Beleza Vamos para mais atividade Agora o que você vai fazer Você vai Write Write Você vai Escrever Write Escrever Write Escrever Ok Write sentences Using the words In the box Isso é uma box Uma caixa A box E as coisas que tem dentro Words Palavras Então Write Sentences Sentenças As frases Então escreva Frases Usando as palavras In the box Aqui você vai fazer a mesma coisa Você vai parar o seu vídeo Você vai analisar Olha como que foi feito lá No primeiro He is strong Está relacionado aos números Ok Então Número 1 Imagem 1 Então eu olhei para a imagem He is strong Então para mim Strong é alguém que é fortão Beleza Isso a gente já sabe Que a gente viu lá No nosso módulo 1 Quando a gente estava Falando sobre Descrição física Então he is strong Ok Consegui Número 2 Número 2 Eu olho para a imagem 2 Eu estou vendo uma pessoa furiosa É isso que você vai fazer Você vai formar A sua frase Para o vídeo aqui Vai por mim Vai por mim Faz essa atividade E só volta depois Que você terminar Beleza Voltou Então vambora Vem comigo Número 2 Olhei para a pessoa Está com a cara de Aí eu vou lá em cima Na minha box E dou uma olhada Nas palavras que encaixam Isso aqui você já sabe Então ó Angry He is angry N Angry He is angry Ele está raivoso Ele está Virado He is angry Ok Very good Número 3 Olho para o número 3 E vejo uma pessoa Laughing Gargalhando Então eu digo Ele é feliz Ou ele está feliz Então He is happy He is happy Número 4 Olho para o número 4 E vejo uma pessoa A cara do desânimo Da tristeza Então eu penso Olhei para a caixinha lá em cima E digo Ah isso é sad Então He is triste The opposite The opposite Of happy É o oposto de happy He is sad He is sad Número 5 Olhei para o número 5 E vi uma senhorinha Então primeira coisa She E aí estou vendo Ela está comendo Feito uma doida Eu vou lá em cima E digo Ai que fome Então She is hungry Hungry Prestando atenção Na pronúncia Aqui ó Hungry Lá em cima Angry Ok Very good Número 6 Estou vendo uma pessoa Se acabando Numa jarra d'água Aqui Então É um homem Começo com He is A única coisa Que me sobrou É dizer Que está com sede Thirsty Thirsty He is thirsty Ok Great Então Vambora passar O que eu quero Que você faça agora Você vai escrever Três sentenças Olha lá Write Three sentences About you Using the verb To be Chegou a hora De você praticar Um pouco a sua escrita Você vai escrever Três sentenças Sobre você Utilizando O verbo To be Ok Você pode fazer Isso exatamente agora Clica aí no pause Dá uma pausa Antes de continuar Essa aula E você mesmo Vai fazer agora Escrever três sentenças Sobre a sua vida Importante Utilize o verbo To be Só uma dica Nossa atividade Da semana 1 As primeiras aulas É entupida Entupida disso aí É um word list Oh my god Tem muito Ok Para aqui Dá uma pausa Voltou Então vambora Quero que você Olhe para esta pessoa Minha pergunta é Quem é essa pessoa? Pessoa em inglês Person Quem é essa pessoa? Se você disse Cláudia Leite Você está certíssima Another question Eu tenho outra pergunta Was she fat? Aqui ó Nowadays Hoje em dia Nowadays 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 Ok? Hoje em dia Digamos que aqui seja I don't know Two thousand twenty E aqui Two thousand Ok? Vamos pensar que passaram-se Vinte anos Então aqui é Nowadays Nos dias de hoje Nowadays E aqui é Antigamente Beleza My question Was Is she fat? Is she fat? Ela é gorda Is she fat? No She is not fat She is thin She is thin Was Passado Was she fat? Yes She Was Fat Ela foi gorda Ela não é mais Ela era gorda Ela não é mais A gente vai ver agora Como é que a gente vai falar frases Utilizando o verbo To be In the past No Passado Então vamos dar uma olhada Bom, lembra que lá no presente a gente tinha três formas? No passado a gente tem duas Was Were Was Were Was Were Vamos ver como é que esses danados vão ser conjugados Olha lá Conjugação Eu tenho os pronomes pessoais aqui E a conjugação sempre vai ser a mesma Ok? Então I was You were He was She was It was You were We were They were Conjuguei o verbo to be no passado Ok, tudo bem? Então vamos ver isso Em frases Pergunta-se Como é que eu falo em inglês? How can I say in English Ana era feliz? Para dizer era Eu preciso da ajuda do meu amado verbo to be E aqui são algumas análises para fazer Então eu já sei Se eu preciso da ajuda do verbo to be no passado Vai ser Was Ou Vai ser Were Right? Ou um ou outro Aí eu olho para o meu sujeito Se o meu sujeito É She Ou he Ou it Ou I Eu utilizo Was Beleza? Nesse caso é She Ana She She was Então para colocar isso na afirmativa She was happy Ela era feliz She was happy Ela era feliz Fazer a pergunta você já sabe O mesmo padrão da forma presente Eu descolo o verbo to be para frente Então Was she happy? Was she happy? Negativa A mesma coisa Eu vou adicionar o not Logo depois do verbo to be She was not happy She was not happy Ok? She was happy Was she happy? She was not happy Ela não era feliz Ok Vem comigo Não pisca Bora lá Então como é que fica Na afirmativa Na negativa E na interrogativa Esses três caras Vambora I was I was not Was I Utilizei de novo o he Como representante da terceira pessoa Do singular He was He was not He wasn't Was he Utilizei de novo o you Como representante da galera do plural Beleza Vocês estão percebendo que os padrões são muito similares Não mudam Certo? É a mesma coisa Beleza O que eu estou mudando é o danado do verbo to be Até aí tudo certo? Está todo mundo vivo? Se sim Aleluia Então vamos fazer a atividade Bom Então aqui Já que a gente já entendeu Vamos voltar aqui Para Unscramble The sentences Está vendo que As sentenças Elas estão meio bagunçadas Meio desorganizadas O que você vai fazer? Você vai colocar em ordem Respeitando a estrutura de formação De uma frase De uma frase no Verbo to be Usando o verbo to be Então sujeito Depois o verbo to be Depois o complemento Para frases afirmativas Para negativas Sujeito Verbo to be Not E o complemento Para perguntas Verbo to be Sujeito Complemento Ok? Para tudo aqui De novo Dá um pause E forma essas frases Bonitinhas E daqui a pouco A gente volta Vambora Voltando Voltando aqui Vamos lá Ó Número 1 Acredito que você já fez E eu só vou passar Para você aqui A ordem Tá? Então número 1 Se eu quero dizer Ele estava Ele estava cansado Eu digo He Was Tired He Was Tired Ele Estava Cansado Vou colocar os números aqui Fica mais rápido Do que se eu for escrever Tá? Então número 1 Número 2 Número 3 He Was Tired Número 2 Ó Bem bagunçado Começo com o sujeito Depois venho com o verbo to be Então She was Depois eu venho com o complemento In Brasília Yesterday Ela estava Em Brasília Ontem She was In Brasília Yesterday Number 3 Começo com o sujeito Tá aqui We We Depois eu vou pro verbo to be We were Depois o complemento We were Living In Canada Nós estávamos morando no Canadá Number 4 Sujeito Um Depois verbo to be Fácil, né? Depois eu vou entendendo I was Very Happy I was very happy Número 5 Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Júlia E Pedro Então Um pros dois Depois o verbo to be E por último o complemento Sopa no meu Júlia Three Three Years Old Té eu tinha Três anos Sujeito They Depois o verbo to be Were Depois Rich Eles eram ricos They were rich E aí? Como é que foi? Acertou? Senão fica tranquilo que você vai ter mais oportunidades para fazê-lo Ok? Vamos caminhando De novo agora Você vai fazer a mesma coisa Só que agora você vai escrever frases no passado Frases no passado falando sobre você Ok? Vamos caminhando Como é que eu faço a junção então Do verbo to be no presente e no passado Tem como? Como é que ficaria? Bom Eu trouxe aqui pra você uma informação no presente I am happy Tirei happy I am sad I am beautiful I am ugly I am rich I am poor Bastou eu tirar aqui ó E aplicar qualquer um desses caras aqui Que eu já estou formando outras palavras Porque o padrão é I am Ok? E aí? Como é que eu faço Pra juntar e pra formar frases grandes? Teach your lawyer Presta atenção aqui Eu vou precisar pensar Que eu vou ter uma frase 1 Eu vou ter uma frase 2 Uma frase 2 E que eu preciso ter um conectivo Pra juntar essas duas frases Certo? Porque é assim também que a gente faz em português Hoje eu vou te apresentar dois O and Que é o nosso e E o but Que é o nosso mas Contudo, porém, entretanto, todavia Então se eu quero juntar a primeira frase I am happy E eu quero dizer e ele É triste? Eu digo I am happy and he is sad He is sad Mas se eu quero dizer Eu sou feliz Mas ele é triste Eu digo I am happy but he is sad I am happy but he is sad I am happy and he is sad Então um eu somo, né? E o outro eu dou um contraste Eu sou feliz Mas ele é triste O que você vai fazer aqui? Dá uma parada nesse vídeo Começa a formar frases Vai trocando Sad Beautiful Vai dizendo Eu sou bonita I am beautiful but he is ugly Mas ele é feio I am beautiful and he is ugly E ele é feio Esse jogo de palavras Essas substituições que vai deixando você cada vez mais solto Ok? Mas eu lembro que eu digo assim I am João Mas eu também dizia My name is João Yes Porque você fazia isso utilizando os adjetivos possessivos Possessives Adjectives In English Então A gente vai conhecer esses caras agora, tá? Você sim Você dizia I am João My name is João Ao mesmo tempo em que você diz You are Paulo Your name is Paulo Então Para o I Eu fico My Meu Para o you Eu fico Your Seu Para o he Eu fico His His Dele Para she Her Fechado o som Oh Her Dela Para o it Para o it E que não E que não E que não são suas E você já deve ter percebido Que lá na sua word list Está assim, ó De material desse Que você pode começar a perceber Ah, é mesmo Agora você já sabe porquê Agora você já sabe porquê que tem his e tem her em determinado lugar E agora você já entendeu que eles são os adjetivos possessivos e que vão sugerir posse em inglês Ok? A atividade é a mesma que a gente fez lá em cima, tá? A gente vai olhar, vai analisar as frases e vai colocar em ordem E você já sabe o que tem que fazer Para aqui, dá pausa e aqui agora, nesse vídeo, dá uma analisada Eu já já volto para te dar um resultado Beleza, teve o seu tempo? Então volta para cá Vamos ver O resultado eu vou colocar para vocês também aqui Do mesmo jeito que a gente fez a outra vez, tá? E números Porque aí fica muito mais rápido Para a gente poder E essa aula que já está ficando gigantesca Você já está ficando louco Me largar aqui sozinho Fica melhor para você poder analisar Beleza, então bora lá Ó Primeira frase Deixa eu acionar a minha caneta Primeira frase Is, name, Mariana, her Então eu vou começar falando dela Então Her name is Mariana Ok? Her name is Mariana Number two Mesma coisa Eu vou falar a posse primeiro Então Their names Their names Their names Are Paul and Andrea Guys Está faltando um S aqui, ó Ok? Names No plural Estava com fome E comi o S Certeiro Foi isso que aconteceu Então, ó Vou colocar aqui O names No plural Names Ok? Their names Very good Next Number three Last name Souza He is His is Então His Last name Tudo junto Ó, o último nome Is Souza Great Four Leila is Name her Her Name Is Leila O nome dela é Leila Name my first Julia is Julia Is My first Name Julia is My first name Guys Acabamos por aqui Continue me seguindo Nas redes sociais Eu tenho colocado Muito material interessante Lá Tá? Então Sempre que você puder Passa lá Dá uma olhada No nosso canal Do YouTube No blog O blog Teacholauri.com Teacholauri.com Lá tem muito material Tem muito videoaula Tem muitos artigos Para que você continue Dando aquela garibada No seu inglês O que é importante aqui? Se ficou alguma dúvida Volta Revisa Não tem problema nenhum Aqui você é livre Pode fazer isso Quantas vezes você quiser Tá? Tô deixando esse material Aqui para você E você pode fazer O download And See you Next class Bye bye